O que é isso no prauto é do lugar do santo, é cada um de vocês, é fácil de comunicação, conhecê-lo. A necessidade do treino, o que é que vão começar ali na minha vida, é muito interessante. É muito bom. Eu tenho uma hora de ter muito importante, ontem, eu já fiz um sábado, eu já fiz um sábado, eu já fiz um sábado, eu já fiz um sábado. Obrigado. Obrigado. Obrigado.